O meu medo é de natureza consequencialista. Eu tenho receio da consequência de uma decisão judicial, de uma rechaça de Elon Musk, no sentido de sobrestar o funcionamento da Starlink do Brasil, causando um dano severo à economia nacional. Todavia, por fim... E as ilegalidades do Alexandre de Moraes estão fazendo com que o quê? Estão fazendo com que eles começam a perder dinheiro. Vocês têm que entender que, no final do dia, muitas empresas no Brasil perderão dinheiro. Muita gente vai perder dinheiro. E essas pessoas irão se revoltar contra o que está acontecendo, contra a ditadura. Aqui nos Estados Unidos, algumas notícias boas aqui nos Estados Unidos que eu vou mostrar para você... Ele está combinado. Ele não está fazendo isso sozinho. Ele está combinado. Professor... O careca não está agindo sozinho. O ditador não está agindo sozinho. Ele está agindo junto com os outros. O que nós temos que entender é que é o seguinte. Claro, claro que existe um coluio. Isso aí é óbvio. É óbvio. Mas o coluio é por qual motivo? O coluio é porque eles acreditam que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é certo? Ou o coluio é porque é o seguinte? Olha, se nós agora discordarmos do Alexandre de Moraes, vai aparentar que nós estamos fracos. Que nós somos fracos. Então a gente precisa, ainda que discordando com ele, precisamos abraçá-lo nesse momento para não mostrar fraqueza. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Eles discordam com o Alexandre de Moraes porque eles estão vendo que o Alexandre de Moraes está prejudicando, está levando todos eles juntos para um abismo. Mas eles precisam ficar com o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eles acham que iriam enfraquecê-los se eles simplesmente fossem para cima do Alexandre de Moraes. É igual a mídia. A mídia está dizendo, a velha mídia, por exemplo, aqui o milagre, né? Você ter o Bull Hall falando a realidade em que o Alexandre de Moraes é um ditador e que está levando o STF todo para um abismo. Milagre você ver a grande mídia falar isso. Já a Globo e os seus comprados, eles precisam dizer que o Alexandre de Moraes está fazendo o certo. Por quê? Você já reparou que eles falam tudo igual? Mas de vez em quando mostrei um vídeo ontem para você onde um deles falou que não. Não está, não. O Alexandre de Moraes está errando, sim. Então você já começa a ver, mesmo dentro da Globo, divergências, onde eles começam a brigar. Mesmo agora. Você sabe que a Globo, pessoal, esses jornalistas devem sentar numa sala e vem um diretor e fala assim, todo mundo fala assim. E ele diz o que eles têm que falar. Vocês podem usar as suas próprias palavras, vocês podem falar da maneira que vocês querem, mas vocês têm que falar isso. Então eles passam às pessoas o que eles precisam falar. Então acho que é isso que faz. E agora na Globo já tem pessoas discordando. Já tem pessoas discordando. Então isso é bom. Isso é bom. A gente vê as discordâncias. Porque as discordâncias começam a botar ali nos outros juízes um questionamento. Olha só. De novo, no Bull Hall. O Bull Hall, como eu vim falando para você, ele vem fazendo o trabalho de falar uma pequena verdade. Agora, entenda. Quando os juristas ali e o pessoal, o jornalista ali do Bull Hall, ele diz, vamos prestar atenção, isso aqui é muito importante. Ele diz assim, eles estão juntos. Você ouviu ele falando isso? Eles estão juntos. Só que eu vou dizer mais. Vocês estão juntos. Não é só o STF que está junto com Moraes. A velha mídia também está junta com Moraes. Não adianta vocês agora criticarem. Na verdade, é bom que critique agora. É melhor tarde do que nunca, né? Está bom. Está criticando agora? Parabéns. Mas vocês ontem, vocês estavam elogiando. Vocês ontem estavam abraçando Moraes. Vocês ontem estavam dando força para o Moraes. Vocês estavam fazendo com que o Moraes se tornou o que ele se tornou. Eu falo para vocês sempre aqui que a mídia é um esteroide para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um esteroide da mídia. Então, esse que é um problema. Então, a gente precisa ver isso no que está acontecendo. Então, isso é um problema que nós estamos vendo aqui e nós precisamos resolver esse problema. Então, não adianta eles agora falarem para a gente Ah, eles estão juntos. Não, não. Vocês estavam juntos. Agora, talvez, vocês estão se separando. Mas não vem que essa conversa mole dizer que eles estão juntos. Não, não, não. Vocês estavam juntos. Vocês fazem parte desse coluio. Não adianta querer tirar agora o seu da reta e dizer Não, não, não. Nós não concordaram, sim. Vocês sempre concordaram com a ilegalidade desse ditador. Aí, agora, vocês dizem que eles estão juntos. Não, não, não. Vocês também estiveram junto com ele. Que fiquem as coisas claras aqui. Não vem com essa conversa mole de que eles estão juntos. Vocês estavam juntos. E ali, daquela bancada ali, você repara que somente o jurista falando a verdade. Os outros, Ah, não, mas... Não, não. O escambal. Hoje, nós vivemos uma ditadura. E quando o Bolsonaro falou que a gente estava se aproximando da ditadura, aí o próprio Burral... O que o Burral disse? O que o Burral disse? Sem provas, Bolsonaro diz que estamos aproximando a ditadura. O próprio Burral. O próprio Burral. Então, não adianta agora eles falarem que eles... Não são eles. Vocês estavam juntos, tá? Vocês estavam juntos. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui foi o Bolsonaro. Vamos botar essa aqui porque essa aqui a gente precisa lembrar a eles, né? O Burral. Burral. Lembra dessa aqui, Burral. Olha, Burral. Lembra dessa aqui, ó. Sem provas, Bolsonaro diz que Brasil nunca esteve tão perto de uma ditadura. Sem provas. Burral. Que hoje está dizendo o quê? Que não, é que... É, não. É que eles estão juntos. Vocês... Vocês estiveram juntos. Tá bom? Vocês estiveram juntos. E as ilegalidades do Alexandre de Moraes estão fazendo com que o quê? Estão fazendo com que eles começam a perder dinheiro. Vocês têm que entender que no final do dia muitas empresas no Brasil perderão dinheiro. Muita gente vai perder dinheiro. E essas pessoas irão se revoltar contra o que está acontecendo. Contra a ditadura. Aqui nos Estados Unidos, eu vou... Algumas notícias boas aqui nos Estados Unidos que eu vou mostrar pra você. Olha aqui, ó. Mega-investor diz que suspensão do X vai afugentar capitais do Brasil. O Bill Ackman, fundador da Persia Square Capital, informou que a suspensão do X no Brasil e o congelamento das contas Starlink vai afugentar capitais do Brasil. Polêmico e ativista, ele administra 18 bilhões em recursos. A suspensão ilegal do X e o congelamento das contas do Starlink no Brasil colocam o país no rápido caminho de se tornar um mercado impossível de investir. A China se fez atos similares que levaram à fuga de capitais e o colapso de suas avaliações. O mesmo vai acontecer com o Brasil a não ser que o país recue rapidamente desses atos ilegais, escreveu o investidor em sua conta no X. Aqui eu tenho dois pontos. Vamos analisar. Dois pontos. Primeiro que o Bull Hall cometeu um crime porque o Bull Hall viu a postagem do Ackman no X. Bull Hall, vocês descumpriram a ordem do Alexandre Moraes, Bull Hall. Vocês acabaram acabaram de cometer um crime de acordo com a cabeça do Alexandre Moraes. Vocês têm que pagar uma multa agora de 50 mil porque vocês pegaram uma matéria do bilionário no X e vocês no Brasil não podem mais. Então já cometeram um erro aqui. Já cometeram um erro. Já cometeram um erro. Esse aqui é o primeiro erro só para a gente botar na cara deles que de acordo com o Alexandre Moraes ninguém pode entrar no X. Se você entrar no X você vai ter uma multa de 50 mil. Então o Bull Hall ou eles têm um VPN que estão usando isso ou o Bull Hall ainda o serviço deles não caíram. Mas de qualquer jeito não poderiam fazer isso. O que eu fiz? Como eu não confio muito no Bull Hall eu fui claramente que nós vamos ser aquela ponte onde nós iremos falar para você tudo o que está acontecendo no Twitter. Então eu fui no Twitter e eu fui ver aonde o Twitter dele. Então o Twitter dele está aqui. O Twitter do bilionário Bill Ackman. Então está aqui o Twitter do bilionário falando exatamente o que ali no caso o Bull Hall ele traduziu para a gente. Então o que acontece? Um dos bilionários dos maiores bilionários aqui nos Estados Unidos são vários ele já está começando a espalhar. E você tem que entender pessoal que os bilionários eles andam todos juntos. os bilionários eles andam juntos os bilionários jogam golfe juntos os bilionários almoçam juntos batem papo juntos. Então os bilionários estão todos juntos. Então o que está acontecendo? Eles estão conversando entre si que no Brasil não dá mais. Não podemos investir no Brasil. Investir no Brasil a gente vai perder esse dinheiro. Porque agora o que acontece? Exatamente o que o advogado o jurista estava falando ali no Bull Hall que o medo dele é o que fizeram com os Starlings porque isso causa um medo do mundo financeiro. O próprio Hulk falou a mesma coisa. Você vê o Hulk ele não está preocupado com a nossa liberdade. O Hulk não está preocupado com eu e você mas ele está preocupado com dinheiro um cara muito rico. Então o que ele falou? Ele não se preocupou que a gente está sendo preso a gente está censurado isso aí ele está cagando mas a preocupação dessas pessoas é dinheiro. Vocês repararam isso pessoal? ou vocês não repararam? Eles não estão falando por exemplo ah o problema é que o seu José está sendo censurado. Não. Ah o problema é que a Dona Maria está sendo censurada. Não. Não é isso. Todos eles quando começam a falar eles falam assim o problema é que os investidores vão abandonar o Brasil. O problema é que esse tipo de coisa vai dar medo para os investidores. A preocupação deles é dinheiro. É dinheiro. Essa é a grande realidade. Mas isso é bom. Por quê? Porque nós sabemos que essa é a preocupação deles. E aqui nos Estados Unidos isso está sendo falado. Os bilionários os ricos começam a dizer Brasil não dá mais. Então o Brasil quem vai perder? Quem vai perder vai ser o próprio Brasil. O Brasil vai perder. Porque eles vão deixar de investir. E aí o Elon Musk que está em guerra com Alexandre Moraes é uma guerra declarada eu venho falando para vocês e muitos de vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando mas é uma guerra declarada olha aqui o que o Elon Musk postou agora lá no Twitter você não pode assistir o Twitter? Não tem problema eu assisto para você entendeu? Olha aqui a censura promovida pela Suprema Corte no Brasil constitui uma uma violação aos direitos humanos e aqui é uma mensagem para a Convenção Americana de Direitos Humanos então o Elon Musk junto com o ACHR que é a é a Convenção dos Direitos Humanos nos Estados Unidos eles começam a levantar que os Estados Unidos tem que bloquear todos os bens do Alexandre Moraes e todas as pessoas que tiverem ligada a ele olha o que está sendo falado aqui nos Estados Unidos então está violando os direitos humanos aqui tem mais coisa aqui o Elon Musk fala exatamente o que eu estou falando tem que caçar todos os o dinheiro todo o dinheiro do Alexandre Moraes e toda a grana de todas as pessoas que estiverem envolvidas com o Alexandre Moraes tem mais coisa que a gente vai mostrar para vocês isso aqui está pegando fogo nos states está pegando fogo nos states vamos ver se tem outra matéria aqui eu acho que é essa aqui além disso olha aqui traduzido melhor para vocês além disso haverá confisco recíproco de bens daqueles que apoiam o atual regime do Brasil para pagar por suas ações ilegais pessoal aí está falando é tempo de terminar com ajuda ao Brasil então vamos lá vamos tentar explicar para você o que está sendo falado no Twitter agora que o Alexandre Moraes não quer que você saiba vamos lá entender então você não está fazendo nada de errado sou eu que estou lendo no Twitter e aqui não existe proibição de ler Twitter vamos entender vamos lá então nós temos duas frontes agora de ataque ao Brasil primeira fonte eles estão nos direitos humanos pressionando o o o o grupo dos direitos humanos e já tem cartas e tudo para caçar os acessos os assets quer dizer o dinheiro a vida financeira do Alexandre Moraes e todos que estiverem junto com eles ou seja qualquer juiz que esteja junto com o Alexandre Moraes qualquer delegado qualquer um que esteja junto com ele precisamos caçar toda a grana de todos e todos os investimentos deles nos Estados Unidos as casas tudo que eles têm aqui precisamos ir para cima deles essa é a primeira linha de batalha a segunda linha de batalha é que já no governo americano precisamos cessar toda ajuda ao Brasil todo o dinheiro que os Estados Unidos envia em ajuda ao Brasil precisa parar porque esse dinheiro está sendo usado para um ditador é uma ditadura Brasil não é mais um país livre então nós temos duas fontes agora de ataques contra o Alexandre Moraes duas fontes isso aqui é muito importante porque nós não estamos falando de eu um youtuber não estamos falando de Elon Musk que está indo para cima querendo que os assets do Alexandre Moraes e todos que estiverem com ele sejam caçados e toda a ajuda que o Brasil envia para os Estados Unidos envia para o Brasil seja caçado também então isso aqui é muito cara isso aqui é muito importante você fala assim mas Fábio se as empresas começarem a sair do Brasil ou se as empresas não investirem mais no Brasil quem vai sofrer vai ser o povo sim infelizmente a a bucha sempre estoura por mais pobre né a corda sempre rebenta para o lado mais fraco sim infelizmente mas infelizmente tem que piorar para melhorar não adianta se nada acontecer a nossa vida vai estar muito pior daqui a alguns anos então é melhor levar uma porrada agora e melhorar o negócio do que a gente ficar elevando essa ditadura na barriga até o fim não tem como então a gente tem que entender porque a maioria das pessoas no Brasil elas não conseguem observar o que está acontecendo que é uma coisa séria entendeu é uma coisa séria então é um problema sério isso pessoal já me falaram que corrigiram agora o link o link agora está funcionando se você quiser entrar agora sejam dos primeiros lá e você vai estar na trincheira junto com a gente já falei o único lugar que você poderá conversar comigo será naquele lugar nós temos que ter um grupo fechado porque o negócio o nego está criando aí grupos mentirosos grupos fakes isso aí não dá então vamos entender então eu preciso mandar essas matérias levar essas matérias para você então aqui ele faz exatamente isso além disso ou seja além da gente ter que ir para cima dos assets do Alexandre Moraes e quem está com ele nós também precisamos além disso haverá confisco recíproco de bens daqueles que apoiam o atual regime no Brasil para pagar por suas ações ilegais entendeu aí ele até pergunta essa tradução foi exata faça o seu comentário sim essa tradução foi exata muito obrigado por essa tradução então isso aqui é muito importante para a gente continuar essa luta eu acho isso aqui um passo importante aí olha aqui ele postou isso aqui o Willa Musk olha the people of Brazil are not happy with the current regime quer dizer as pessoas do Brasil o povo brasileiro não está feliz com esse regime aí ele bota uma foto pessoal quem é que estará presente no dia 7 na Paulista quem é que estará presente pessoal lembrando a você que dia 7 todos nós teremos que estar juntos se você não tiver na Paulista por causa de algum motivo esteja no nosso canal transmitindo ao vivo para o mundo inteiro tá bom esteja no nosso canal esteja no nosso canal para que a gente possa fazer isso tá bom vamos aí olha que engraçado pessoal poder 360 passa a publicar o X a partir de Portugal olha o nível que nós estamos vivendo poder 360 eles estão publicando no X através de Portugal porque eles estão com medo do Alexandre de Moraes a prensa está com medo do Alexandre de Moraes isso eu entendo que você possa estar com medo do Alexandre de Moraes eu entendo que você possa estar receoso em entrar no X por causa do Alexandre de Moraes e eu disse pra você se eu fosse você daria um tempo não entraria no X agora vamos ver o que está acontecendo vamos esperar não entrar no X durante dois dias quatro dias uma semana não vai matar você de fome então dá um tempo do X eu mostro as principais matérias do X pra você sem problema mas dá uma relaxada por quê? porque agora a mídia a mídia com medo de entrar no X e tem que fazer uma postagem e na postagem dizer que está em Portugal isso é uma vergonha isso é uma vergonha é uma vergonha total e agora aquela pergunta da pessoa que não quer calar como é que você sabe se eles estão em Portugal mesmo? se eles estiverem usando o VPN ninguém sabe onde eles estão então eles podem estar no Brasil eles podem estar em Brasília eles podem estar em Brasília e dizer que está em Portugal porque não sabe não tem como saber onde você está agora eles sabem que foi postado então o Poder 360 teve de dizer olha nós postamos porque nós estamos aqui agora a minha pergunta pra vocês e eles é o seguinte né a minha pergunta pra vocês e eles aí no caso é essa aqui eu quero saber disso aqui o Burral da onde vocês conseguiram encontrar o Twitter do bilionário aonde vocês encontraram esse Twitter aonde vocês encontraram esse Twitter não sei vai arrumar uma desculpa né vai arrumar uma desculpa não nós não conseguimos não nós alguém postou de outro lugar e nós apenas estamos conseguindo fazer isso e aquilo ah estou entendendo estou entendendo estou entendendo tá bom tá bom alguém postou de outro lugar me engana que eu gosto né me engana que eu gosto me engana que eu gosto pessoal se você quiser entrar na trincheira aí tá aí o link tá vou botar aqui mais uma vez se você não recebeu vou botar agora pra que você possa receber tá quem quiser entrar na trincheira é o primeiro dia acabamos de abrir e quem entrar você vai receber um curso de inteligente artificial eu uso inteligente artificial todos os dias tá todos os dias eu uso inteligente artificial e a gente vai fazer muita coisa ali na trincheira que a gente não pode fazer aqui obviamente vocês sabem não preciso nem falar sobre isso vocês todos sabem e eu uso inteligente artificial